caralho 600 mil isso aqui era para pagar minhas contas o que você está achando da noite? top ou não está? top, mas está frio que você está sem moletom estou tão frio que olha isso não saiu não saiu família, está frio para caraca aqui sai fumaça da boca mas a noite está linda olha só aquela lua que isso isso aqui você só enxerga num beco agora pega a visão o cara fica aqui a noite sozinho aqui é só sossego a única coisa que a gente faz é cuidar da casa da vizinhança para não vir nenhum carro estranho nenhum indivíduo vir e olhar né Nicolas? é por isso que você fica aqui? isso se chama contenção para ninguém mexer nas casas dos vizinhos e principalmente na casa do patrão o patrão está viajando não tem que dar como você fica todo dia a noite? não, eu estou ficando a gente está revezando chegou um carro sinistro aí mano é o vizinho é o vizinho ali da casa do gaúcho ali está tudo certo mano está ligado? mas então é isso pô está ligado? tem dia que eu fico de dia tem dia que eu estou ficando a noite está recebendo reserva reserva corretamente acho que a panga ficaram de dia e hoje eu vou ficar a noite está ligado? aí amanhã talvez o tuba já venha e assuma está ligado? então é isso entendeu? vai aqui da hora irmão vai aqui da hora irmão é isso é isso sua mãe? não não deixa eu te falar irmão vou aqui no mercado aqui comprar um negócio aqui vai querer alguma coisa? mercado? sim, vou aqui no mercado aqui mano, traz uma coca para mim lá uma coquinha da pequena só para matar a sede tu vai querer alguma coisa? não não? vou lá vai lá, vai lá fechou é isso fechou eu estava só esperando a oportunidade cheguei cheguei ei é o seguinte cara calma que não é nada demais não tá ligado? é só um teste que eu tenho que fazer com o rimeiro vou aproveitar que ele foi para o mercado e tenho que fazer esse teste para ele tá ligado? porque para entrar aqui no beco você sabe que tem que rolar teste né? as capanga fizeram eu fiz o tuba fez então mano ó é o seguinte ó tá vendo esse dinheiro aqui mano? é tem 600 conto aqui mano tá ligado? eu vou pegar esse dinheiro vem comigo vem comigo que é melhor você ver do que eu explicar tá ligado? ó tá vendo? tá vendo? tá vendo essa câmera aqui? é com essa câmera que nós vai testar a lealdade dele tá ligado? vamos ver se ele é leal a nós tá ligado? se ele realmente é amigo de verdade rapaziada rapaziada sei que você não deve estar entendendo muita coisa mas é o seguinte irmão o rimeiro ele quer tá no beco com a gente quer fazer contenção e ser filho pra levantar uma grana também que ele tá devendo aí meu Deus do céu né cara? tá devendo mais jota tá ligado? e o que que acontece? eu quero ver se ele é leal mesmo tá ligado? porque se ele for firmeza aí ele vai poder ficar na contenção já comecei com o Juan o Juan já falou que se ele passar no teste aí vai dar tudo certo tá ligado? aí ele pode ficar na contenção mas família vou deixar vou ligar aqui isso vou deixar gravando aqui ó mano tá ligado? vou deixar gravando tá ligado? daqui a pouco eu vou botar pra gravar mas primeiro ó vou deixar esse dinheiro aqui irmão ele vai entrar e vai deixar a coca pra mim que eu vou pedir pra ele botar a minha coca na geladeira tá ligado? ele vai passar e vai ver esse dinheiro se ele não mexer nesse dinheiro tá tudo certo a câmera vai tá filmando ele tá ligado? mas se ele mexer irmão nunca mais ele pisa num beco e nem nunca mais eu quero ver que ele é pintado de ouro mano fechou? então vamos lá vamos só ligar a câmera aqui vou deixar ligadinha ó aí pronto pronto agora tá gravando agora vamos vamos esperar ele lá e vamos ver agora dá uma olhada vê se ele já tá vindo ali mano dá uma olhada pô família só obrigar a testar tá ligado? só obrigar a testar e aí tá vindo? tá vindo? tá só obrigar a testar tá ligado família? obrigar a testar a lealdade dele tá vindo? tá vamos fingir que não aconteceu não comprei pai e aí? comprei o comprou? é isso aí pai pô mas tu saiu quantas cara? comprei três pô pra mim ele não queria mas eu comprei pra ele né porque é foda mano pra o Nelson só né velho é aí ó tá vendo se ele pensou até em você Nicolas caramba mano é isso tamo junto tá vamos ficar na contenção aqui é faz o seguinte é é tá geladinho ou tá mais ou menos? mais ou menos né acho que eu botar na geladeira ali velho é bota na geladeira então bota lá na geladeira que eu vou ficar aqui na contenção porque irmão tá passando os caras estranhos e aí tá ligado é então a gente não pode deixar a desejar tá ligado? bota lá na geladeira vou botar separado né velho é bota separado você quer a sua já ou quer depois? não meu agora depois pronto então vai lá então bota lá na geladeira vai lá agora vai para não virar ela não não vai ser segurando não não é um 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 É um lavador mesmo. Essa parada. O que eu dou? Fique cuidado. Então deixa. Caralho, viado! Seiscentos pila, mano. Isso aqui era para pagar minhas contas. Isso é um de burro. Para pagar minhas contas. Na verdade, eu não posso mexer nisso aqui, não. Porque... Se cada mil amigos, tudo ali, não posso mexer. Precisão toda, mas... Vou deixar aqui um... Vou falar para ele que agora está ali, mas... Estou precisando muito esse dinheiro. Estou precisando muito mais. 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 E aí Tranquilo Agora sim Agora sim realmente tá tudo certo Tá ligado mano Bate na Toca na minha Irmão Muito obrigado Muito obrigado pela sua lealdade De que pô Sim Isso aqui ó mano Esse dinheiro aqui Você sabe onde tava esse dinheiro Tava em cima ali Você viu esse dinheiro aqui mano Eu vi ali esse dinheiro É isso mesmo 600 conto mano Eu que deixei ali irmão Pra testar sua lealdade Você tá pensando que ia mexer também nas coisas Não é assim mano Eu tinha que fazer esse teste Eu fui obrigado a fazer esse teste Né Nicolas Tá ligado Foi obrigado irmão Mas agora Agora sim Eu posso dizer irmão Eu confio no rimem Tá ligado irmão Meu irmão Eu vou falar pra você Eu vi ali tá ligado Mas Eu não posso mexer Porque não é meu Corretamente Nunca mexo no peito dos outros Precisando eu tava Eu tava precisando muito Mas não é meu Eu não posso mexer Fechou irmão É isso aí Agora sim mano Agora sim Tá ligado Irmão Agora você Pode dizer que Tá com mal no beco Tá ligado Agora Pode tocar aí Caralho No beco É isso aí A favela venceu Agora hein É nóis irmão Você é louco Eu gosto de gente assim Leal Tá ligado Que vai ver as coisas Não vai mexer Tá ligado irmão É isso aí Mexer no que é dos outros Não pode né Nicolas Nicolas já ia Tá crescendo agora Vai fazer aniversário Amanhã né irmão Parabéns adiantado Enfim Tamo junto Tá ligado E aí Já tá crescendo Sabendo que não se mexe No que é dos outros Tá ligado irmão Então é isso É isso Parabéns 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 É isso É isso Eu gosto de gente assim Leal ao beco Tá ligado Tchau